E cerca de 67% dos turistas estrangeiros que vieram para a Copa do Mundo planejaram a viagem pela internet. A rede foi utilizada, por exemplo, para fazer a reserva de meios de hospedagens e também para conseguir informações sobre destinos turísticos. É o que mostra um estudo do Ministério do Turismo. A maior parte dos viajantes que usaram a rede para planejar a viagem tem entre 25 e 31 anos e ensino superior completo.